Eu não sei como eu tô até essa hora. É 2020, né, gente? Léo, Léo Santana tá ali. Pessoal, deixa aqui comer. Deixa aqui beliscar, se tem a... Quer um negocinho? Aí, meus filhos tem que entrar rapidinho, viu? Mas o pessoal permite, ó, ver a casa, ver a vida fora. Aí, meus amigos, soltou. É rapidinho, precisamos chutar um negócio. É o peco. Ó meu fio. Botar no caralho. Tá no caralho. É o peco. É o peco. É o peco. Botar no cajado dentro, não foi? Ô meu Deus. Ô coisa boa. Não tem ninguém, só a gente. Preto. Onde você tá, meu amor? Tá com a gota que eu vou. Tá com a gota. Cadê, meu filho? Onde é que você tá? Preto. Preto. Vida. 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 Cadê ele, hein? Meu gente, já sumiu em pleno 2020. Vida. Vida. Preto, nunca deixa dessa mania. Vai. Olha. Ah, doido. Pegou o brinco Peguei dois ovos Eu peguei a tangerina Meu bichinho A gente vai dormir agora A gente vai dormir o dia Pouco mais Três meia Acho que é aquilo aqui Opa Corre não é Se fosse uma coisa melhor Eu vou dormir Vocês devem estar indo dormir essa hora Quando acordar a gente se fala Feliz 2020 Que seja um ano de paz De bênção, de vitórias, de saúde De muito amor pra gente Amém? Diga amém E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.